Tom de Festa, Festival de Músicas do Mundo, Acerte Tondela, de 18 a 21 de Julho. Concertos com Ivan Lino e Sam Da Kid, Dobrek Bistro, Talismã, Panteão Rococó, entre muitos outros. Os Sons de Portugal, Áustria, Rússia, Brasil, Cuba, Cabo Verde e México. Venha a Tondela ouvir o Mundo, de 18 a 21 de Julho.